4 horas e 50 minutos Magazine está de volta e agora com o minuto tecnologia que traz novidades da InfoStore. Gente a InfoStore traz uma nova experiência em compras com um ponto de venda móvel. Essa maquinha aqui é o futuro da tecnologia em atendimento viu e na InfoStore esse futuro já é realidade. Isso vai trazer muito mais praticidade e mobilidade para você na hora da compra. Agora ao você ser atendido ali na InfoStore você vai lá escolhe o seu produto e aí já finaliza a sua compra de qualquer ponto da loja com o vendedor que vai estar com essa maquininha. Então você não precisa mais enfrentar fila com atendimento mais ágil e confortável. Você aproveita melhor o seu tempo né a sua experiência de compras dentro da InfoStore. Isso aqui se chama PDV móvel e é a inovação com tecnologia regional. Isso mesmo. Saber que essa maquininha foi criada e desenvolvida aqui em Manaus? Pois é, assim a InfoStore incentiva também o empreendedorismo local. Então você já pode visitar uma das lojas da InfoStore e experimentar essa nova experiência em compras InfoStore. O melhor mix de tecnologia para você. E agora vamos às notícias do Alerta Amazonas, Nath. É isso mesmo. Você sabe que aqui no Magazine você fica muito bem informado, não é verdade? Então agora a gente vai saber o que é notícia aqui na capital e nos municípios, quem traz a ele o galã de Parintins. Muito boa tarde, Emanuel Cardoso. Oi Nath, boa tarde para você, para a Lúdia, para todo mundo ligado no Magazine. Emanuel, ontem a gente não conseguiu interagir, né? Você estava ali na correria, enfim. Eu estava, ontem foi corrido. Pois é. E aí, no último sábado, eu estava em casa acompanhando o Alô Amazonas e vi que você estava na comunidade. Por que será que você estava assistindo o Alô Amazonas no sábado, não é, Nathália? Rapaz, eu estava assistindo o Alô Amazonas e vi que muitas pessoas ali na comunidade fizeram um coro. E o que eles cantavam, meu povo? Vamos colocar aqui na tela, coloca aí na tela. Sei por onde o Guma está. Galã! 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 É, peraí, daqui eu volto, né? É daqui que eu volto, né? Isso aí não tem nada a ver com a reportagem. Isso aí não tem nada a ver com a reportagem. Isso é coisa que tu está pronto aí, né, Guma? Galã de Parintins! É o famoso galã de Parintins! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Fala, meu ídolo! Não tem nada de famoso. Tem sim. Tudo bom? Isso é coisa do Guma, né? Não, a gente sabe que você é o famoso galã de Parintins. Mas eu sou feio, até isso, não tenho dita de galã. Olha aí, ó. Ui! Olha aí, ó. O Emanuel levou uma conferida na bochecha. Não, não, o que é isso? Diga isso. É, uma conferida na bochecha, ele disse assim, ó, galã de Parintins. Aí ele deu um jeito logo de sair. Você quer me complicar, você quer me complicar. É, mudou de assunto, foi falar do Guma. Não, 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 de novo, menina. Faça isso, não. Bora de novo, vai de novo, de novo. Galã, 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 galã. Uhul, meu ídolo. Adoro. Tu acha que tu é uma pessoa legal, né, Natália? Tu fica muito feliz com isso, né? Agora, diretora, a gente tem um vídeo da Natália também, não tem, diretora? Um vídeo meu? Um vídeo para a Natália. Coloca aí pra gente assistir, por favor. Cadê? Que vídeo é esse? Oi, oi, Nat, tudo bom, Nat? É o seguinte, eu tenho esse recado aqui pra vocês. Tá, mãe? Eu tô aqui na comunidade Bela Vista. Tem uma moradora aqui que é muito sua fã. E ela gostaria de mandar um recado pra você. Vem comigo, vem. A moradora, essa aqui é a dona Conceição. Dona Conceição, fale o recado pra dona Vaz. Oi, Nat, querida. Vem almoçar com nós, com a comunidade Bela Vista. Mas traga alguma, viu? Que é pra gente dançar aquele forró que você dança. Sou muito sua fã, ó. Nota mil, você. Valeu, Nat. Beijo, Nat. Vai lá no Purocaquaro, Bela Vista, ali na Zona Leste, viu? Vou, com toda certeza. Como é o nome dela? Dona Socorro, é isso? É a dona Socorro? Eu vou aí com você, dona Socorro. Tá fechadíssimo. Vou aí, vou levar alguma e a gente vai dançar aquele forró arretado. De quebra, quem sabe o galã de parentes não vai também dançar. Será que ele topa? Me tira dessa, me tira dessa aí, me tira dessa aí. Falou em dançar, meu amigo, ele sai correndo, né? Eu saio, eu saio, sim. Eu não aprendi a dançar, não. Mas olha, é tão gostoso quando você chega na comunidade, as pessoas te recebem com esse carinho, na verdade? Eu gosto. Na verdade, eu acho, Natália, que é uma das partes mais prazerosas do meu trabalho, é encontrar, é conhecer as pessoas, é ter a oportunidade de a gente abrir o microfone da TV Acrítica pras pessoas, pras comunidades. Isso me traz realização como pessoa e como profissional, é algo que realmente... E tem o carinho, né? Tem a brincadeira também, que as pessoas entraram nessa sua viagem aí de galã. É gostoso. Mas tem também esse lado humano, esse lado... As pessoas estão exercendo a cidadania, estão cobrando por direitos que efetivamente essas comunidades têm. E eu tenho orgulho de fazer parte desse processo, de fazer o que a gente faz, Natália. É bom demais. E, olha, em breve estarei aí na Comunidade Bela Vista, hein? Vou lá comer, vou dançar também lá, quando na Socorro não tem problema. Estarei aí em breve. Pronto, vamos lá. Eu quero ir também, eu quero ir nessa aí também. Vamos. Então, pronto, tá fechado. Vamos, que aí a gente faz a dupla, o galã e a caboquinha. Tá certo, tá fechado. Pronto. A caboquinha do Amazonas e o galã de Parintins. Pronto. Adorei, Emanuel. Rafael, agora é o seguinte, tirando as nossas brincadeiras aqui, né, que a gente gosta, a gente se diverte, conta pra gente o que você traz de informação hoje aqui. Você, principalmente, se diverte, pra gente deixar bem claro. Vamos pros destaques, vamos pros destaques. A gente tem uma situação aqui que poderia até ser engraçada se não fosse algo muito sério. Um homem foi preso depois de cometer um assalto no centro da cidade e ele chegou a ser atingido com um tiro nas nádegas. E esse homem que está no chão aí, a gente vai trazer essa reportagem, ele estava cometendo um assalto e foi atingido na bunda quando tentava fugir depois desse crime. Tá deitado aí, esse vídeo foi feito por pessoas que passavam no local, foi tentar fugir da polícia e tá aí, atingido. Infelizmente, é uma situação muito comum. A gente vai trazer daqui a pouco um outro caso também, no alerta, um outro caso de um assalto no centro da cidade. Isso aí foi na região central. O outro caso que vamos trazer é um pouco mais grave, porque tem uma morte ou uma vítima que foi atingida e que reagiu se tratava de um agente. E tem, eu trago também um outro destaque, Natália, Ludmila e todos que estão assistindo a nossa programação, lá da Zona Morte. Os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária estavam passando na rua quando perceberam este homem sair de uma clínica. O homem voltou. Os policiais já têm experiência para desconfiar do comportamento das pessoas, aquilo que a polícia chama de atitude suspeita, e decidiram fazer a abordagem. Este homem tinha acabado de fazer um assalto lá dentro. Durante este crime, ele lesionou três pessoas e há relatos de que foi praticamente tortura. Durante essa negociação com os policiais, chegou a fazer uma pessoa de vítima, de refém, melhor dizendo. Todos foram vítimas. Chegou a fazer um homem refém durante esta operação. tentou fugir por uma área de garapé, chegou a disparar a arma, Natália, contra os policiais. Um revólver calibre .32. Durante todo esse processo, ele chegou a dar dois tiros e houve um também, das quatro munições que a arma tinha, houve um tiro, um disparo em que o projétil não deflagrou. O projétil não deflagrou. Poderiam ter sido outros tiros. Ninguém ficou atingido com bala nessa ocorrência. O homem foi preso e já está sendo apresentado à autoridade policial para os procedimentos que são adequados e cabíveis nessa situação. E a gente traz mais este alerta, mais este caso de violência, ali na zona norte da cidade e que mostra como a situação realmente está perigosa. Numa clínica, numa clínica. E como você falou, tem situações no interior do Amazonas, tem uma outra UBS que foi assaltada. Tem muita informação para daqui a pouquinho no Alerta Amazonas, Natália. Está certo, Emanuel. Muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos combinar então aqui a nossa ida lá na comunidade Bela Vista. Está bom? Tem que ser no Alô, viu? Essa semana eu estou me despedindo do Alerta, viu? Esse período aí, esse namoro que nós tivemos aqui. Na semana que vem, o Siqueira já deve estar por aqui. Então, e eu vou continuar na programação, viu, Natália? Tem surpresas por aí. A gente continua aqui. E no sábado, no Alô, Amazonas. Quem sabe você não vai com a gente no Bela Vista num sábado desse, né, diretora? Verdade, podemos combinar. Vou gostar, viu, de fazer essa interação aí com vocês. Pegar um solzinho, aquela brisa suave de sábado é muito bom. Faz bem para a pele. É verdade, é verdade. Você sabe que eu gosto tanto de sol, de calor, quem me conhece aqui na TV sabe, que eu não suporto o frio. Eu entro aqui em todas as salas, está um frio, né, com ar-condicionado. Sabe o que eu faço, Emanuel? Como eu sou muito cabocloquinha da terra, eu vou lá para fora, aí eu fico assim uns cinco minutos só pegando um pouco de sol. Você acredita que eu faço isso? Adoro. Acredito, você está dizendo que eu acredito. Verdade. Mas olha, vamos combinar então essa ida. Nessa semana você se despede, é isso? Ou na próxima? Nessa semana, né? Eu ainda fico até, acho que penso que na segunda-feira. Até na segunda-feira, dia 22. Até segunda-feira. Exatamente. Temos surpresas para você também, até segunda-feira. Opa! Aguarde que eu já estou fazendo uma coisa aí, entendeu? Calma, calma. É surpresa, Emanuel Cardoso. Tudo bem. Em breve, aqui na telinha da TV, a crítica. E como ele disse também, né, as pessoas vão ficar sabendo, em breve tem muita novidade chegando por aí. Muito obrigada, então, até daqui a pouquinho no Alerta. Até já, Natália. Valeu. Bom, e ó, daqui a pouquinho você fica ligado, então, aqui na telinha da TV, a crítica, que o Emanuel Cardoso, nosso galã de parentes, vai trazer todas as notícias quentinhas para você que está em casa. E agora, a gente vai voltar para a cozinha, porque tem uma receita tão gostosa, que eu já estou desejando, viu, Lúdia? Essa daí eu quero experimentar. Já, já você vem para cá, então, porque tem bolo de banana com doce de leite, aquela combinação sensacional, para adoçar aí a sua tarde de terça-feira. Bolo fácil, gostoso e também muito acessível para você preparar para toda a família. Quero convidar aqui a Luciana, seja bem-vinda, da Dilele Doce. Obrigada. Boa tarde, pode ficar à vontade aqui na nossa cozinha. Boa tarde. Eu, particularmente, amo banana e qualquer receita que ela esteja, né? E aqui na nossa região, usamos muita banana papo van, mas nessa receita... É banana prata. Banana prata que vai ser utilizada. E é uma receita bem simples, né? E fácil. E a criançada gosta de bolo, ainda mais banana. Gente, e o cheirinho de um bolo de banana saindo do forno é incomparável, né? É, com canela ainda. Ave Maria, delícia demais. Então, a gente vai cumprir a cobertura. A gente vai começar de trás para frente, né? Pela cobertura, a parte final ali. Vamos lá. Ligar o forno aqui. Já está ligado. Bom, o doce de leite, você pode comprar ele pronto ou pode fazer aquele processo do leite condensado. Isso, isso. Esse aqui é qual? Esse daqui é do leite condensado que eu fiz. Vamos, então, só para o pessoal de casa que, de repente, nunca transformou leite condensado em doce de leite. Quanto tempo a lata tem que ficar na pressão? 20 minutos. 20 minutinhos com a água cubrindo a lata, né? É isso. Pegou a pressão, deixa 20 minutinhos. Aqui o creme de leite. Para mim, é o melhor doce de leite. É esse que vem do leite condensado. Eu amo. Sem contar que sai mais barato, às vezes, né? Do que você comprar o doce de leite. Com certeza, é. Aqui a gente vai mexer um pouquinho até incorporar. E aí o objetivo de colocar o creme de leite é para deixar mais como caldo, né? Sim, sim. Com a cobertura. Sim, sim. Aqui ele não vai ficar muito grosso, tá, Ludi? Ele é para ficar mais líquido, até para espalhar mais fácil. Isso, isso mesmo. Deixa eu incorporar bem. É de uns 5 a 7 minutinhos. Depois que pegou fervura, pode desligar. Ah, ele precisa chegar a ferver. Isso. Entendi. Então eu vou ficar nessa missão. Vou botar a Luciana preparar a massa do bolo. Para você, de casa, não perder nenhum detalhe. Vamos lá. Também é utilizando o liquidificador e um bowl, né? Sim. Nós vamos colocar os líquidos, os ovos. O que mais? Manteiga. Pode ser manteiga ou margarina? Pode ser manteiga ou margarina. Não tem problema. Não altera tanto o sabor, né? Não. O leite. Leite integral. E açúcar. E uma curiosidade minha era sobre a banana. Se ela acabava virando ali parte do creme da massa ou se ela vai só mesmo com pedacinhos? Ela vai entrar na massa inteira e também vai entrar na finalização. Aqui a canela, tá? Também vai na massa e guarda um pouquinho para colocar na decoração, né? Isso. E aqui eu vou colocar a banana inteira. Só uma mesmo. Isso, só uma mesmo. E aí aumenta o som que agora o liquidificador vai dar para trabalhar. Só incorporar. Aí nós vamos jogar no bowl para poder misturar o trigo e o fermento. Pronto. A canela não chega a misturar 100%, né? Não. Fica ainda os grãozinhos aparecendo. E a banana também não. Fica uns pedacinhos? Ah, é ótimo, né? É mais gostoso. Porque enquanto você vai morder, você vai sentir o pedacinho da banana. E o trigo a gente vai misturar aos poucos, tá? Para não ficar muito pesado. E olha, aqui a cobertura, que é o doce de leite com o creme de leite. Creme de leite. Já está no ponto ou deixa de ferver um pouquinho mais? Já, já está ótimo. Já dissolveu completamente, ó. Está bem líquido. E aí você já pode... Olha essa imagem. Os apaixonados por doce de leite estão passando mal agora, hein? Que vontade. Mas é fácil. Você consegue fazer em casa. Senão você pode encomendar, né? É, pode encomendar. Não quiser ter trabalho nenhum, só ligar para a Dilele, que ela vai preparar um bowl de banana com doce de leite delicioso e outras delícias, né? Sim. A gente trabalha com todos os doces. Torta, sobremesa. Sim. Docinhos de festa também, brigadeiros. Também. Que maravilha. Bolos para aniversário, casamento, 15 anos. Eita. Aqui, olha. Ele não fica... Ele fica... Essa... Inexistência. É isso, meio líquido mesmo, tá? Misturou, incorporou. Eu não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver, mas ficam uns gruminhos, assim, uns pedacinhos. É justamente a banana, né? Isso, a banana. E essa corzinha também pela canela, né? Uhum. E aqui a gente vai misturar o fermento. E aí já está quase pronto. O bolo... Aquele bolo rapidex, que a gente chama, né? É bem rápido. Bolo para o lanche da tarde, das crianças. O maior trabalho que quem vai ter é o forno, né? Sim. Vai demorar um pouquinho mais de tempo. Uhum. Mas você mesmo vai ter trabalho quase nenhum. Já. Vamos colocar. Esse aqui é um desmoldante. Normalmente, quem é profissional, trabalha com isso, compra para utilizar. Facilita a nossa vida. A gente vai naquele processo básico da farinha. Sim, não tem problema. Aqui está tudo certo. O forno tem que estar pré-aquecido, tradicional de bolo, né? Isso, 180 graus. Quanto tempo de forno? Bom, quando ele subir, você abrir o forno e ver que não está molinho mais, pode tirar. Porque ele varia, né? De forno também. De 30 minutos. Isso. De 30 a 40 minutos. Dependendo aí da potência do seu forno. Dependendo da potência do forno. Aqui nós vamos colocar a banana. Os pedacinhos. Isso. Pode ser em tiras, rodelas, né? Preferência da pessoa que está fazendo. A canela também, né? Eu coloquei uma colher de canela, mas se a pessoa não gostar muito de canela, pode colocar meia colher, né? Na massa? Na massa. Ou nem colocar. Ou nem colocar. É para dar aquele gostinho mesmo, né? Eu acho que a canela e a banana fazem uma boa combinação. Isso, fica uma combinação perfeita. Fazendo um casal gostoso. E aqui. E está praticamente pronto. Então, de 30 a 40 minutos do forno. Aí vai começar a dar aquele aroma, perfume na sua casa. Aquela mistura de banana com canela. Nossa, aí abre o apetite de qualquer um, né? Até os vizinhos começam a ligar. Oi, tudo bom, vizinha? Isso mesmo. Vamos dar uma conversada. Deixa eu ir aí para a sua casa. E aí você pode também fazer para a sua família no fim de semana, pode fazer para vender. Enfim, várias opções. Vamos então aos ingredientes do bolo de banana com doce de leite, para você preparar aí na sua casa. Para a massa, você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 2 colheres de margarina ou manteiga, 2 bananas pratas e 1 colher de sopa de canela em pó. E como a Luciana disse, você pode colocar menos ou nada. E aí você vai precisar também de 2 xícara de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Aí para a cobertura, fácil demais. 3,95 gramas de doce de leite, que é uma lata daquela de leite condensado, que você vai transformar na panela de pressão. Tempo? De 20 minutos, depois de pegar a pressão. E uma caixinha de creme de leite. Isso. Colocou no forno ali, deixou aquela misturinha ficar mais líquida. Já está pronto. E olha só como vai sair um bolo. Ai, cheirinho de banana é muito bom. Vai sair o bolo. Nós temos uma coberturazinha. Ah, pode colocar a... Essa está bem quentinha ainda. Até melhor. Consegue? Ui. Nossa, só o cheirinho da cobertura já abriu o apetite aqui. Olha só que maravilha. Essa cena, hein? Faz qualquer um desejar. Não tem como resistir. Deixa eu pegar um pratinho aqui, porque a Nath vamos experimentar essa receita. Vai no pratão mesmo. Uma colherzinha só pra eu... Pra canela? É. Só picar um pouquinho da canela. E aí... A gente vai já experimentar. Minha diretora já fala assim, vai pra sua missão de vizinho, ó. Missão dada, missão cumprida, já cheguei. Essa missão é fácil de cumprir, né? Essa missão todo mundo de casa quer cumprir também. Essa é daquelas boas, né, mulher? Gostosa. Ai, meu Deus, adoro. Quer comer do bolo quente ou do bolo... O quente dá dor de barriga? Não. Ah, então do quente ver vai, né? Não sei, a gente vai ver hoje. Minha mãe falava quando era pequena, Natália, não é pra comer o bolo quente, minha filha, que dá dor de barriga. Eu acho que mãe diz isso pra criança segurar, pra aguentar a expectativa. Vamos lá, vamos. Vamos aqui. Gente do céu, olha isso aqui, meu povo. E aquele que vai com a caldinha. Olha, só pra corrigir, eu tava vendo agora o vídeo que o Guminha mandou o recado, é a dona Conceição lá do Bela Vista. Então, dona Conceição, um grande beijo pra você em breve, estarei aí. Ai, Jesus. Gente, olha, gente, meu Deus do céu. Vira aqui pro madrugão mostrar. Isso é muita maldade. Ó, gente. Bora? É pra você ficar com muita vontade na sua casa e preparar esse bolo, hein? Peguei um pratão gigante e a gente comi aqui. Tô pegando bastante recheio aqui, né? Coberturinha. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. Sensacional o gostinho da banana com esse doce de leite. Tem presente, né? Nossa, canela. Tem até uns pedacinhos de banana, né? E o creme de leite deixa o doce de leite muito mais suave, muito mais gostoso pra comer, assim, bastante. Nossa, bom demais. Muito bom. Muito bom. Vou pegar a colher pra jogar mais caldo aqui. Cobertura. Ah, é? Porque com cobertura é maravilhoso, né? Maravilhoso, delícia. Você arrasou, parabéns. Obrigada. Olha, os contatos da Lu estão aparecendo aí embaixo. Sim. Encomenda, bolo de casamento aniversário. Eu posso mandar um beijo? Pode. Mandar um beijo pras meninas do grupo dos sonhos, né? Que lá tem várias profissionais de todas as áreas, bolos, salgados, doces. Elas até me marcaram no Instagram. Mandar um beijo pra todas as meninas lá. Um beijo pra todas as meninas do que dos sonhos? Festa dos sonhos. Festa dos sonhos. São empreendedoras, né? Todas empreendedoras. Mulheres empreendedoras que não têm medo de desafio. Arregaçaram as mangas, foram lá preparar muitas delícias e outras coisas relacionadas à festa pra ganhar dinheiro, pra poder manter a casa e a família, né? Sim. Nossa, fortíssimos. Grandes exemplos. Muito obrigada, viu? Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui pra comer, enquanto o Salud vai se deliciando aí com muita calda, né? De doce de leite. Ah, meu Deus do céu, que coisa gostosa, meu povo. Agora é o seguinte. Você. É, você que tá aí, que joga aquele futebol amador, sabe? Aquele futebol dos amigos, né, meu povo? Depois do trabalho. Com aquele futebol mesmo amador, que já tá no ritmo de ser um profissional. Prepare-se, porque estão abertas as inscrições para o Peladão 2019. É o maior campeonato de peladas do mundo. É isso mesmo. Então, o que você tem que fazer? Vai até a sede do Peladão, que fica na rua Joaquim Sarmento, número 260, no centro da cidade. E aí você vai inscrever o seu time. Agora, presta atenção, porque já tem muita gente participando. E você também pode fazer parte desse campeonato. E, ó, lembrando que o seu time precisa ter uma rainha. E ela pode participar do Peladão a Bordo Reality. E, quem sabe, colocar aqui a coroa na cabeça e tornar-se a rainha do Peladão 2019, né, não? Então, corre, vai fazer a inscrição do seu time, tá bom? Outras informações, você pode entrar em contato através desse número que aparece aqui na tela. 3-6-3-3-3-6-24. Tem muitas meninas que mandam mensagem pra mim também no Instagram, falando assim, Poxa, Nath, quero muito participar do Peladão, como que eu faço? Não tem o time. Corre na sede, porque tem muito time que também não tem candidata. Então, é a sua oportunidade, tá bom? Essa é uma realização do jornal A Crítica. Corre pra se inscrever. E, olha, gente, é o seguinte, por falar aí, né, no maior campeonato de peladas do mundo, os times, eles já estão a todo vapor com os treinos. E você que tá em casa vai conhecer agora a equipe Salto Fino. A Nath, que equipe é essa, Salto Fino? É porque é do Peladão Feminino, gente. As meninas jogaram pela primeira vez ano passado, e esse ano, elas prometem entrar em campo mais preparadas. Vamos acompanhar, Rodô. Uniforme do time, maquiagem no rosto, cabelo amarrado e salto nos pés. Mas, peraí, salto? Mas calma aí, que não é isso que vocês estão pensando, não. É claro que as meninas não entram em campo de salto alto. Ele faz parte apenas da história delas. Na hora da partida, ele é trocado por uma só site. E aí, quando as meninas entram em campo, elas mostram que têm habilidade não só pra andar em cima de um salto alto, mas elas mostram que aqui, elas batem um bolão. Miriam é diretora do time e ela explica pra gente de onde veio a ideia do nome da equipe. Todo sábado a gente se reunia pra jogar o futebol, e depois da pelada, a gente se arrumava e ia pra balada. Usava salto, botava salto e ia pra balada, né? Depois do futebol, pra estar. O time tem apenas dois anos e participou do peladão pela primeira vez no ano passado. Chegou até as oitavas de final. Resultado considerado positivo pra uma equipe que tinha acabado de começar a competir. O campeonato é um pouco longo, né? Um é a quentura, que as meninas vão ter que aguentar a quentura e a correria. Mas elas estão tudo unidas pro time e um propósito só de chegar na final e ser campeão. Nos últimos dias, as meninas mudaram a carga de treino de uma para duas horas diárias. E toda quinta-feira elas se reúnem para reforçar a preparação, visando o maior campeonato de peladas do mundo. Um treino rígido pra elas. E elas conseguem, todas. Treino pesado? Treino pesado sempre. Jussara já é veterana no peladão. Já participou outras quatro vezes jogando em outros times. Resolveu integrar o grupo porque viu no salto fino a carga e a vontade de levar o título. A mesma que ela também tem. Encontrei um time onde somos uma família. Na verdade somos uma família, somos bem unidas e estamos lutando juntas pra chegar numa final esse ano. Tá aí mulherada já a todo vapor, né? Treinando, colocam a chuteira. E é muito bom a gente poder mostrar aqui essas mulheres que participam do peladão, porque a gente já viu também que as meninas do futebol profissional do Iranduba já chegaram muito longe, conquistaram aí, né? Alcançaram um patamar enorme, muito elevado no nosso futebol e é o futuro. Então você que também de repente, Ah, eu jogo aqui na escola, eu jogo no meu bairro. Monta o seu time, vai lá na sede do peladão, inscreve as meninas. Vamos jogar, vamos se divertir. O peladão é isso, ele envolve as comunidades. O esporte envolve todo mundo, né? É a torcida, chama todo mundo do seu bairro pra ir torcer por você. E é claro, não esqueça também de levar a sua rainha, porque ela pode participar do peladão a bordo do reality em breve aqui, ó, na telinha da TV Acrítica. É, mulherada tá conquistando o seu espaço, aliás, já conquistou o seu espaço dentro dos gramados. E você aí de casa, olha, são 5 horas e 18 minutos, chama a criançada se eles estão por aí brincando, porque no próximo bloco tem circo no palco do Magazine, então fica ligadinho. Que já já a gente tá de volta. E aí E aí E aí